Eu voto agora é doce, 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 doce Quando eu passo, a lua já me espera Quando eu trabalhava pra vocês, na minha liga Vocês nem olhavam, fazia de tudo pra vocês Tenta eleger, a questão te pegava Aí vem a mudança resolver, todos os problemas da população Tenta eleger, que da noite fugir, pra carros e noção Olímpica em dois, e até amarelos Gente de outubro, meu voto é secreto Olímpica em dois, e até amarelos Gente de outubro, meu voto é secreto E agora vocês vêm, e agora vocês querem Só que agora vai ser o que eu escolhi E agora vocês vêm, e agora vocês querem Só que agora vai ser o que eu escolhi Quando eu trabalhava pra vocês, na minha senhora Vocês nem olhavam, fazia de tudo pra vocês E pra os eleger, a peça te entregava Aí vem a mudança resolver, todos os problemas da população Chega dessa ausência de rir, muita coisa E pra os eleger, que da noite fugir, pra carros e noção Podem ficarem doidos, e até amarelos 7 de outubro, meu voto é secreto Podem ficarem doidos, e até amarelos 7 de outubro, meu voto é secreto E agora vocês vêm, e agora vocês querem Só que agora vai ser o que eu escolhi Pagode Galidade